E ainda falando de games, uma youtuber conseguiu uma proeza, reproduziu o já antológico Doom, quem não se lembra, não é? Com pedaços de papelão. Confiram agora. O youtuber Bill Thorpe, do canal Games Made With Cardboard, publicou um vídeo recriando cenas icônicas do jogo Doom 2, e dessa vez usando papelão. O vídeo de aproximadamente 10 minutos ganhou tanto destaque que chamou a atenção até mesmo do criador do game, o designer e produtor John Romero. O youtuber construiu cenários e modelos de personagens com alta fidelidade, e também conseguiu criar ações idênticas, como monstros sangrando ou explodindo quando levam tiros. Notícia triste para quem curtiu o trabalho do youtuber. Thorpe anunciou o fim de seu canal. Pois é, agora não terá novas produções. O canal Games Made With Cardboard seguirá no ar, e as produções feitas anteriormente continuarão disponíveis. Mas o criador não deve produzir vídeos novos. Na noite de domingo, um meteoro foi flagrado, passando pelo céu da cidade de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. As câmeras da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Abramon, registraram a passagem do objeto celeste, que durou apenas 4 segundos. Mas antes de desaparecer no escuro, o meteoro deixou um rastro muito brilhante e bonito. O ano, aliás, já está recheado de registros como esse em diferentes partes do mundo. Muitos podem até se perguntar, por que tanta atividade nos céus? A explicação, na verdade, está aqui na Terra. Nós nunca tivemos tantas câmeras de smartphones e outros dispositivos apontados para as estrelas. Com isso, os registros se multiplicam. E nós é que ganhamos, não é? E a dica de hoje chega para substituir o aplicativo ShareIt. Pois é, como dissemos aqui ontem, ele apresenta vulnerabilidades. O problema é que o ShareIt é o super, super popular. E foi baixado mais de um bilhão de vezes da loja do Google. Se você tem ele no seu celular, desinstale já e substitua por uma dessas alternativas. Vejam só. Música A dica de hoje é para quem precisa compartilhar arquivos pelo celular Android de forma rápida e prática. Ela também serve especialmente para os usuários, ou melhor, os ex-usuários do aplicativo ShareIt. Como nós noticiamos ontem aqui, o ShareIt está sendo acusado de uma grave vulnerabilidade que ainda não foi corrigida por sua desenvolvedora, a espanhola Softonic. Para quem pensa em substituir o aplicativo, o Files do Google é uma das opções que inclusive já vem pré-instalado em alguns aparelhos Android. Outra aplicação bem famosa para compartilhar os arquivos entre celulares Android é o Send Anywhere. Logo após o boletim, acesse olhardigital.com.br e confira a lista completa de alternativas ao ShareIt. Música Música